Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Se você chegou nesse vídeo e você quer saber toda a verdade se o Bet robô Blaze realmente funciona, se o curso robozinho da Blaze.com vale a pena se você vai ganhar dinheiro com os sinais, copiando e colando. Eu vou te falar toda a verdade, vou te contar os meus resultados, vou te falar todas as informações possíveis até para você que está querendo comprar, não cair nenhum golpe, não ser enganado na internet não perder tempo, não jogar o seu dinheiro no lixo, porque eu vou te falar que nesse vídeo ninguém te conta aqui na internet, beleza? Bom pessoal, antes de eu conhecer esse robô, esse Bet robô Blaze, eu conheci o Blaze.com, um site, um aplicativo no YouTube mesmo, assistindo um YouTuber bem famoso que eu sempre acompanhei, sempre assisti muitos vídeos dele ele começou a falar da Blaze.com e começou a mostrar grandes resultados, ganhando 100 reais por dia, 200 reais, 500 reais no dia sacou depois 3 mil, 5 mil, hoje ele fatura mais de 5 mil mensais e começou a fazer lives para os inscritos e vi muitos comentários de pessoas que tinham comprado esse robozinho, onde que ele tinha mostrado esse método ele mostrou o robozinho, o método, o Bet robô Blaze e vi que tinha muita gente ganhando dinheiro com ele então ele passou o link do site oficial, eu até comprei, até para te ajudar, antes que eu me esqueça eu vou deixar o link aqui na descrição do site oficial do Bet robô Blaze depois se acabar esse vídeo, vai lá no site, tem várias informações lá para você, para esse vídeo não ficar muito grande tem vários depoimentos, resultados dos alunos, para você tirar todas as suas dúvidas, beleza? então eu comprei lá no site, estava muito empolgado, muito animado, eu conhecia muito pouco da Blaze, né? vi ele falando lá, mas eu vi que ele estava tendo grandes resultados através desses sinais eu vou te explicar como funciona agora, eu comprei no meu cartão de crédito, passei meu cartão, dividi em várias vezes e chegou o acesso no meu e-mail, ele é um curso digital, onde você vai receber o acesso no seu e-mail para você assistir as aulas, funciona tanto no seu celular e tanto no seu computador e são aulas passo a passo, clique a clique, você vai aprender o que é a Blaze.com, o aplicativo você vai aprender a criar a sua conta, como depositar, a como sacar, bem tranquilamente então basta ter uma conexão com a internet, você já vai estar apto e você vai também receber estratégias para você jogar nos jogos do Double, do Crush eu não sei falar inglês, mas são os jogos que tem lá você vai aprender manualmente também a jogar nesses jogos só que você vai receber o robô, o Bet, o Robô Blaze você vai receber esse robôzinho que ele tem uma assertividade de mais de 95% onde você vai aprender a copiar e colar os sinais é um robô com inteligência artificial, um ser humano é impossível fazer esse cálculo matemático muito rápido e esse robôzinho, pela sua inteligência, te entrega pronto no seu celular, no computador, pelo aplicativo Telegram vai chegar as entradas lá, você vai copiar e vai colar dentro da Blaze.com, dentro da sua conta com essa assertividade muito grande, cara, não tem como todo mundo que aplica ganha dinheiro eu já estou há alguns meses, já faturei mais de 4.500 reais com o robôzinho, Bet, Robô, Blaze cara, ele realmente funciona, vale muito a pena eu praticamente não sabia nada da Blaze já aprendi com alguém que já estava ganhando dinheiro que esse influencer, esse youtuber, já estava ganhando dinheiro eu fiquei bem mais feliz, bem mais empolgado, bem animado quando eu comprei, porque ele já conhecia ele estava ganhando dinheiro, já era uma prova real então eu comecei a aplicar os sinais realmente vale muito a pena ter um modo de gerenciamento de banca onde você vai aprender a gerenciar a sua banca ele não é 100% de assertividade, não ele é mais de 95% de assertividade então você tem que ter um stop green e ter um stop de red você vai mais acertar do que errar consequentemente no final do dia, no final da semana no final do mês, você vai poder sacar o seu dinheiro os seus lucros no Pix pagamento bem rápido, um dia cai na sua conta vale muito a pena mas não necessariamente você vai começar com 50, 100 reais e amanhã tem 5 mil não, tem que estudar, tem que aplicar e os ganhos são gradativamente quanto maior a sua banca, mais você vai ganhar dinheiro na Blaze então imagina você que é leigo, que não sabe nada da Blaze caiu de paraquedas nesse vídeo, querendo comprar imagina você ganhando dinheiro do seu celular imagina ganhando dinheiro do seu computador imagina fazendo uma renda extra você que está desempregado, você que está trabalhando CLT tem aquele patrão chato ganha pouco, ganha um salário mínimo você que não aguenta mais pegar trânsito horas e horas no trânsito para chegar lá patrão chato, trabalha o dia inteiro no final do mês ganha pouco não dá para pagar suas contas, realizar seus sonhos para sua família para o seu filho você tem que dar um basta nisso meu antigo emprego eu ganhava mil reais hoje eu estou muito feliz, já abandonei meu trabalho estou vivendo meu aplicativo da Blaze já comprei uma cadeira gamer mais conforto para eu ficar aqui no meu computador e agora recentemente troquei tete de telefone para onde que eu for, fica bem melhor para eu pegar os sinais comprei um Samsung, um S20 FE porque, cara, você tem que realizar seus sonhos as vontades, a gente tem que fazer mas você não pode ficar no comodismo sempre ganhando pouco ou o desempregado acha que o mundo vai acabar não, vai para cima está todo mundo ganhando dinheiro na Blaze mas é um segredo tem que estudar tem que aprender, copiar e colar os sinais e seguir o gerenciamento de banca esse é o segredo para você ganhar no renda variável vai ser uma escadinha quanto mais você vai crescer na sua banca mais você vai buscar os ganhos ao dia beleza? agora um alerta muito importante presta muito atenção porque o BetRoboBlaze está todo mundo falando, comentando, divulgando ganhar dinheiro na Blaze está bem famosinho só que eu não vi ninguém falando isso aqui na internet presta atenção porque está sendo bem falado os espertinhos, os malandrinhos estão tentando copiar, plagiar e divulgar em sites não autorizados sites terceiros sai fora disso é golpe lá no Google tem vários sites lá que é golpe pessoal sites falsos para clonar o seu cartão não te entregar curso não te entregar robô nenhum sai fora disso porque o BetRoboBlaze o original ele só vende no site oficial no link que eu comprei aí abaixo na descrição fixado no primeiro comentário lá foi indicação desse youtuber bem famoso me deixou bem mais seguro por ser o original tinha garantia de 7 dias para comprar para testar para usar caso eu não gostasse devolveria o meu dinheiro mas eu gostei tanto recuperei rapidamente o meu investimento estou só lucrando por isso vem colocando nas minhas redes sociais grandes lucros com o aplicativo da Blaze.com através dos sinais do BetRoboBlaze e também tem todo um suporte se você é iniciante nunca ouviu falar da Blaze fica tranquilo porque tem todo um passo a passo nas aulas e tem um suporte também 24 horas por dia você pode ir chamando a equipe lá do Robozinho para estar te ajudando a como criar sua conta depositar sacar pegar os sinais pode ficar bem tranquilo que a comunidade dos alunos todo mundo se ajuda com o mesmo intuito que é ganhar dinheiro fazer uma renda extra e realizar os seus sonhos ninguém é concorrente ninguém quem estuda quem aplica tem resultados com certeza beleza desculpa se eu falei alguma coisa errada não sou muito bom nas câmeras não sou nenhum expert em gravar vídeos mas com certeza esse vídeo vai impactar vários homens e mulheres a fazer uma grana trabalhando de casa do seu celular com a internet com o computador não tenho dúvidas se você gostou deixa um like se ficou uma dúvida pode comentar aqui abaixo que eu vou responder todos com o maior prazer fica com Deus e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço